Elas já tem o poder da vida, dominaram muito bem o mais importante território da humanidade, o lar. Mas as barreiras se romperam, elas dominam outros espaços, olha e com muito louvor. O poder, ou melhor, a liderança em esferas públicas e privadas não as assustam. Pelo contrário, elas sabem muito bem o que estão fazendo. Mas, como é estar diante de decisões difíceis, antes exclusivamente masculinas? Separar o coração da razão. Como mulheres fazem isso? E como se fazer respeitar numa sociedade que ainda mantém resquícios do machismo? E são apenas resquícios ou o machismo persiste com força? E como os filhos as veem? E como veem o pai, marido, companheiro deste século? Essas e outras questões no Curtas e Finas, especial, As Mulheres no Poder. Eu tenho a honra de receber nos estúdios da Agência S.A., no seu programa Amazônia S.A., figuras ilustres, mulheres muito respeitadas e também muito queridas pela nossa sociedade. Eu começo com a arquiteta e primeira-dama do Estado, Marlúcia Cândida. Também a nossa querida Márcia Regina, ela que é chefe da Casa Civil. Também com o Cita Maia, secretária de Mulheres do Estado do Acre. E também a nossa querida Kátia Regiane, que é procuradora-geral adjunto para assuntos institucionais, jurídicos e administrativos. Grande, né? Para todas, muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. E parabéns pelo seu programa. Você tem uma qualidade de apresentação que nos remete vir aqui hoje, falar e nos deixa muito à vontade por sermos mulher, por tratarmos de assunto tão comum que deve ser a você também. Ai, que bom. Olha, para a gente da agência, toda essa equipe aí que vocês estão vendo, é uma honra. E eles estão muito felizes também em receber vocês, assim como eu. Mas a gente começa a debater sobre o tema As Mulheres no Poder. São muitas as mulheres que hoje estão à frente da sociedade em cargos de muita repercussão nos rumos da nossa vida. E a gente começa perguntando, mas como é ser mulher e estar no poder? Conceita. É. É um desafio, né? Permanentemente, constantemente. Do exercício de conciliar, como você bem falou na abertura do programa, conciliar a razão com o coração, com as emoções, né? E ao mesmo tempo, é um desafio muito grande porque nós precisamos estar reafirmando constantemente a nossa competência. É um duplo desafio. É um desafio de exercitar de uma maneira diferenciada o poder, até porque nós somos mulheres e somos diferentes. E por isso mesmo nós exercitamos, buscamos exercitar o poder de uma forma diferenciada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar provando constantemente a nossa competência de estarmos ocupando esses espaços. É um desafio. É um desafio diariamente, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu imagino. A Márcia já foi secretária de Segurança do Estado. E eu imagino que essa carreira tenha sido para você, não só difícil, mas também uma grande quebra de paradigma na questão do gênero, né? Você pode compartilhar com a gente isso, Márcia? Foi, sem dúvida. Porque eu não fui a pioneira, a doutora Salete Maia, do Ministério Público, tinha sido a primeira secretária pública, né? Secretária de Segurança Pública do Acre. Mas, sem dúvida, foi um momento muito desafiador. Primeiro porque a segurança pública é um ambiente masculinizado. Mas o desafio foi muito bom porque, acima de tudo, acima da questão do gênero, se tinha uma proposta de trabalho, uma proposta de gestão, numa configuração em que a secretaria era muito coordenadora da política de segurança pública e não a executora. Eu imagino, Márcia, que durante o teu trabalho à frente da secretaria, tu tenha vivido algumas situações reais de... A gente pode chamar tranquilamente de preconceito, né? Porque a gente vive numa sociedade genuinamente machista e a gente vai já falar sobre isso também. Há uma situação real que você possa pautar para a gente? Bem, era diária. Eu, na verdade, nunca tinha vivido, ao longo da minha vida profissional, qualquer tipo de discriminação. Na segurança pública, era uma reatividade da sociedade. Era como se fosse incompatível uma figura feminina, talvez pequena. Eu sou uma mulher pequena, mignon. Então, eu via a reatividade, não tanto das instituições, porque no fato do trabalho do dia a dia, você estava lidando com pessoas, com níveis de informação que permitia que eu estabelecesse um diálogo com as corporações, que eles entendessem do que a gente estava tratando de um problema ou de uma situação. Então, saía o foco da mulher. Mas, com a sociedade, de uma forma geral, existia muita cobrança. Era como se tudo que estivesse acontecendo na área da segurança pública, que continua acontecendo hoje, que vai continuar acontecendo, infelizmente, porque a gente vive um momento difícil de relação humana do mundo, comigo não fosse permitido. Mas, Mila, eu vou te dizer uma coisa. Acho que tudo isso, quando eu percebia, eu tinha a exata noção da responsabilidade que eu tinha, e isso me fortalecia para fazer mais. Para saber que, como a Conceita falou, tinha que fazer com muita competência. E aí, eu acho que o lado feminino, o lado de conseguir conciliar, a mulher tem essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu conseguia, trabalhando muito, eu trabalhava mais de 12 horas por dia, tinha uma equipe maravilhosa, mas fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Era trazendo equipamento, era trazendo curso, era, sabe, fortalecendo as polícias naquilo que, naquele momento, era o principal, como armamento, equipamento, mas tentando me dar o máximo para que esse Estado pudesse ter uma segurança pública que ele mereça. Deu um show, né? Deu um show. Eu estou assim, meio paramentada, Margarete Tati, mas tudo isso tem um motivo, e daqui a pouco a gente vai estar justificando isso para vocês que estão em casa. Mas também, aqui, a Marlúcia, que antes de ser primeira-dama, esposa de médico, ela é arquiteta. E essa relação, Marlúcia, com o poder, porque você está sempre ao lado do Tião, e você convive com os problemas e com as soluções. Então, a gente percebe que, efetivamente, o Acre tem hoje uma primeira-dama que aparece, que mostra a cara, que diz para que veio e está arregaçando as mangas. Pelo meu nome ser um nome que já estava meio que na praça, por ser arquiteta, por ter placa na rua, e as pessoas já conhecerem, então eu estava mais acessível às pessoas, aos projetos das pessoas, aos anseios. Então, eu fui muito procurada para dizer, ah, vamos fazer um brechó, vamos fazer um chá, vamos fazer isso. E nós começamos logo com uma campanha, criamos logo o Acre Solidário, fizemos logo uma campanha e foi indo. E, enfim, e aí virou essa coisa da primeira-dama que está sempre ali no gabinete ajudando em alguns projetos. E, assim, a equipe do Tião é uma equipe muito receptiva, talvez por ser muito de mulheres também, principalmente dentro do gabinete. Muita mulher. Tem mais mulher mandando do que homem para obedecer. Então, nós mulheres, a gente se entende rapidinho, uma chama com chicha ali, né, Márcia? Márcia, isso aqui é Márcia Malúcia, isso aqui é Nazaré. Então, essa relação que tem dentro do gabinete é muito aberta. Talvez, se fosse mais masculina, talvez eu não tivesse tido tanta participação como eu estou tendo lá no gabinete agora. A Cátia também já trabalhou no Juizado da Infância e Juventude, né, Cátia? E esse papel, quando a gente fala da infância e juventude, eu já vou remeter aos filhos também, porque nesse papel da nova mãe, da nova mulher, da nova realizadora, dessa mulher que é determinante na sociedade, né, que quebra paradigmas, que determina o mercado, muitas vezes o que é vendido e o que é comprado, ela determina o comércio, né? Então, assim, e os filhos nessa coisa toda? Vou partir de você, mas eu quero que todas falem, né? Olha só, eles administram isso, né, de uma maneira bem bacana, mesmo porque, assim como a Márcia, eu também sempre fui muito inquieta, né? Sempre procurei me superar a cada dia e, desde que eles nasceram, praticamente, eu nunca assumi só aquele papel de mãe, ah, eu vou ser, agora eu vou parar pra ser mãe, depois eu vou buscar a minha realização profissional. Eu casei isso, né? Então, eu tive meus filhos trabalhando e esse cotidiano, né, o meu dia a dia mesmo, eles se acostumaram desde sempre, né? Então, agora, lógico que eles sentem falta, né? Lógico que, às vezes, eu sinto essa carência, nós, às vezes, precisamos nos deslocar muito, viajar, e, às vezes, mãe, você já vai viajar de novo, né? Às vezes, é tão rápido as coisas acontecem, tão rápido que a gente não tem tempo nem de dialogar muito. Quando eu me vejo, eu já tô saindo com a mala e meus filhos olhando pra mim, você já tá indo, mãe? Mas, assim, eu conto com a compreensão deles, né? Essa relação nossa de compreensão, eles sabem que eu faço isso por amor, né? Eu abracei a minha carreira do Ministério Público por amor, eu tive muita sorte de, logo que entrei, né? Passei nove meses no interior, trabalhando com todo tipo de assunto, mas, quando eu vim pra capital, eu fui substituir no Juizado da Infância e Juventude e me identifiquei totalmente ali, né? Hoje, já fazendo parte da administração do órgão, eu continuo, assim, superando os desafios, né? Que acontecem a cada dia, porque não é fácil. Os colegas me viam, assim, a promotora que brinca de casinha porque é da Infância e Juventude. Era muito complicado e eu dizia, mas eu não vou deixar de ser feminina, eu não vou deixar esse meu lado, eu não vou me dar uma de durona pra dizer que eu, pra me impor, né? Eu comecei a fazer o meu trabalho aí. E hoje, na administração superior, compondo, né? Junto com a doutora Patrícia Rego, outra mulher valorosa, né? Nós estamos enfrentando, sim, grandes desafios lá, mas sentindo uma credibilidade dentro do órgão. A própria eleição dela já foi isso, já demonstrou, ela foi bem votada, quer dizer, os colegas acreditam na administração dela, né? E também não me rejeitaram quanto à escolha. Eu já tinha sido escolhida antes pelo doutor Sami, hoje por ela, mas no início, alguns colegas diziam, Olha, você está me surpreendendo. Aí eu dizia assim, mas por quê? Eu notava que ele dizia assim, você trabalha, né? Mas eu sempre trabalhei, eu tinha o reconhecimento externo, mas o interno, hoje, eu conquistei dentro da administração superior. Então, é uma experiência interessante também pra mim, pessoal, né? Porque eu também posso realizar alguma coisa pelos meus colegas dentro do Ministério Público. Olha só, a gente percebe nos últimos anos que as mulheres, elas têm ocupado mais espaços na esfera pública, na privada, né? 48% das empreendedoras do Brasil, dos empreendedores do Brasil, são mulheres, na verdade, são empreendedoras. Esse é um dado muito interessante do Sebrae. E aí, onde é que eu quero chegar com vocês agora? A gente fala no machismo, a gente fala um pouco do preconceito, de nós mulheres, inclusive, porque eu acho que nós mulheres somos muito preconceituosas, principalmente a gente estava comentando no trânsito, né? A gente fala, tinha que ser mulher, e eu ainda grito, e loura! Então, rola esses estresses e esses nossos preconceitos bem sucintos. Mas, nesse momento, assim, o que eu queria tratar com vocês é essa questão do homem, nesse novo momento que a mulher abraça tudo, né? Não só a família, a casa, mas as empresas, as instituições, o poder público, como a gente tem uma presidenta mulher, que tem uma postura rígida, mas ela também tem uma cara de mãe, né? De mãezona, né? Só que os homens, eles estão inseguros, a gente percebe isso. E, ao mesmo tempo, eles ficam delegando pra gente tarefas que eram só deles, né? Inclusive, momentos de crise, só sobra pra mulher, né? Esses momentos de resolver conflito, né? A mulher tá até precisando daquele ombro amigo masculino, e ele, não, você resolve, você é capaz. Então, quer dizer, a gente é culpada disso também. Como é que vocês veem esse homem que tá inseguro com essa mulher, nessa nova mulher?